Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e para a gente falar da etapa de Belsa, a quarta do CT 2023. Olhe no corte, o corte já na etapa seguinte que também acontece na Austrália, mais em Margaret River. Mas nesse episódio, claro, a gente vai ter o Xalita, jornalista surfista sempre com a gente, o Pedro Robalinho, aquele coach brasileiro que faz um trabalho maravilhoso há muitos anos agora no Hawaii. E a gente vai ter também o Marcio Zove, da Sharp Eye, o cara nada mais nada menos líder do ranking de shapers atual, campeão mundial ano passado. Na verdade, ele botou três entre os cinco melhores do ano, botou duas mulheres entre as top cinco também de 2022 no CT. Cara, maior prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por aceitar esse convite, Marcio. Nada, obrigado a vocês aí. O Marradão está aqui. Isso aí galera, mais uma aí nossa aí, um abraço aí para todo mundo. Vamos começar que essa entrevista vai ser top, esse bate-papo aqui ó. Marcio é fera, number one. Vamos com tudo aí que vai ser bacana. Boa, vamos lá. E aí Xalita, tudo bem? Tudo bem galera, prazer aí Márcio, prazer em ir. Valeu. Xalita tá de mala feita hoje, pegou arpoador clássico, cara, tá de cabeça. Eu vi foto. Cara, esse Suel, ele veio desde lá do sul, todo mundo que surfou, cara, no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, ele veio fazendo a cabeça de todo mundo. Tá aqui no Rio agora, eu não sei se vai subir, né? Mas realmente... Ótimas ondas mesmo. Agora Márcio, cara, é lógico te parabenizar por todos esses resultados, né? A gente tá indo agora pra etapa, pra perna de Bell, são duas etapas, né? As duas que fecham essa primeira metade do circuito. Eu queria te perguntar sobre equipamento, né? Já que você tem muitos atletas, eu queria saber se o Quiver pra Austrália foi todo feito agora, se de repente tem alguma coisa do ano passado, se tem alguma coisa de repente de uma etapa anterior desse mesmo ano, de repente de Sunset, como é que foi a produção aí do equipamento da sua grande equipe que faz parte da elite do surf mundial? É, da maneira como a gente trabalha, a gente sempre tem todos os modelos e os tamanhos que a gente fez no ano anterior. E a gente sempre avalia como é que foi o resultado, se tem coisa que precisa ser dele, né? Mudado. E se tem coisas que funcionaram muito bem, então vale a pena manter. No caso do Felipe, que ele ganhou ano passado, eu revisei tudo que ele tinha levado, fiz as que ele surfou mesmo, no ano passado, as réplicas, e em cima disso a gente ainda faz mais uns outros modelos que vale a pena testar. Ele já deve estar chegando lá amanhã, então vai ter um tempinho ainda, se tiver swell, não via ainda o forecast, se tiver alguma condição, ele já bota na água e já vai ver o que funciona melhor. Mas Bells, assim como Margaret, são várias ondas numa onda só, né? Vai depender de direção de swell, tamanho e tudo mais, e esses caras têm que estar preparados. Então cada um leva aí umas 18 pranchas pra lá, na expectativa de que dependendo de como o mar vai estar, ele vai poder puxar uma da capa ali que vai funcionar melhor. Isso aconteceu ano passado. No passado, eu acho que durante o campeonato, que isso for, três pranchas diferentes. Inclusive o pessoal da WSL até perguntava, o locutor perguntava o que houve, a outra não estava funcionando, eu falei, não, as condições mudaram, entendeu? Então realmente tem essa aqui que vale a pena, e realmente foi a melhor opção pra ele. Xalita, é contigo. Falando em Bells, já que começamos a falar em Bells, eu queria saber o seguinte, Márcio, você muda alguma coisa, no caso, por exemplo, o Filipe Toledo, tá? Sabendo como é o surf dele, aquelas puxadas longas, que sai bastante água, vamos supor, em trestles, né? Mas em Bells, muda alguma coisa pra Bells, porque a onda é um pouco mais deitada, ou muda também por causa da densidade da água? Ontem, eu queria que você falasse isso, por causa da densidade da água, também muda alguma coisa em relação ao volume da prancha do Filipe, no caso. E depois, vamos falar sobre as quadriquilhas, vamos? Beleza. É, tem uma parada que, volume é uma coisa interessante, porque, é lógico que o surfista tem que remar, e também o volume afeta na maneira como o cara surfa com a onda. Mas no caso do Filipe, e alguns outros também, quando você começa a puxar muito o volume pra cima, você começa a afetar um pouco a maneira como a prancha sente, principalmente num engaixo de borda, como a borda realmente começa a penetrar na água. E aí, a gente fica naquele dilema, né? No caso do Filipe, ele gosta de puxar pra baixo, ter um volume menor do que seria, mais ou menos, recomendável pra um cara do peso dele, porque ele não gosta, realmente, de sentir aquela, aquele, como é que fala, aquela reação de uma borda mais alta, ou de uma prancha mais volumosa. Então, acaba que ele sacrifica um pouco na remada, mas ele é um atleta, então a maioria dos caras estão bem em shape mesmo, pra poder aturar 30 minutos de remada forte, e aí vai. Agora, quanto a densidade em relação à água fria e essas coisas, não, a gente sempre calcula um pouquinho mais, mas não faz tanta diferença, não. Mas a gente tem alguns materiais diferentes no cuiver dele. Ano passado, por exemplo, ele teve um dia de um mar bem liso, que valeu a pena ele cair na bateria com aquela de carbono que a gente tá fazendo, que chama Dark Arts, e a performance foi muito boa. Na bateria seguinte, o vento entrou, e aí a gente decidiu tirar, porque ela é mais sensível pro chop na onda, né, aqueles carneirinhos que ficam no... Seria como se fosse uma EPS, assim? Ela é EPS no interior dela, sem longarina, revestida de carbono, com os detalhes lá, que é mais ou menos o patente do cara, que dá uma prancha com uma flexibilidade e uma... Como é que eu falo? Uma reação à flexibilidade muito rápida. Ela é sling, chata. Eu tô com... Pô, meu português, eu tô tentando... É, ela se falaria com Spark, né? Ela tem Spark. Ela tem essa reação, e é uma reação que se você sabe usar a teu favor, a prancha fica muito explosiva, muito rápida, você linka uma manobra com a outra, entendeu? Então a gente... Mas também tem que saber usar. Tem que saber usar no sentido de escolher no momento certo. Pegar ela no momento errado, ela reage diferente. Então a gente usou isso também. Deixa eu te... Só pra terminar esse assunto, você acha que tem que ter um segredo pra laminar esse tipo de prancha? Porque a prancha pode ficar muito rígida e de repente perder esse slingshot? Tem. Tem. Não é só o tipo de carbono que você usa, é também, obviamente, o core, né? Que é a densidade interior, mas a maneira como você... Como é que fala? Que você... Lamina. A prancha e lamina. No caso, a gente experimentou com vários carbonos diferentes e depois de experimentar com vários carbonos diferentes, a gente, dentro do próprio carbono, a gente botou algumas tiras de carbono em lugares assim, bem estrategicamente posicionados e dependendo de como você colocava ali, você via que ela tinha uma reação diferente. Então a gente trabalhou disso aí pra ela ficar de uma forma bem high performance. Agora, tirando essa ideia de que carbono, né? Porque no início, quando o pessoal viu prancha preta de carbono, a gente falou, pô, a prancha é a prova de bala, né? Porque a intenção era fazer uma prancha resistente que não quebrava nunca. Não é isso. A ideia da prancha de carbono nesse sentido que a gente tá fazendo é performance. Entendeu? Se a prancha quebrar, quebrou. O que eu tô querendo é uma resposta muito mais rápida e imediata quando o surfista faz a pressão, tanto na cavada como no off the top, quando ele realmente aplica a puxada na perna e ela dá aquela reação imediata. Que é diferente do PU e do EPS com longarina de madeira, que tem a reação, mas não uma reação tão forte e imediata como a de carbono tem. Só acrescentando aí, galera, eu me lembro do Márcio comentando também, né? Márcio, que essa é a pergunta do Charita em relação à laminação, que também, se não for muito bem feita, muito perfeito, pode até alterar o rocker da prancha, né? No momento que ela tá sendo do shape original no bloco, né? Então, assim, é realmente um trabalho muito sensível. Daí o motivo principal do trabalho feito com a Dark Arts, que patenteou e tem essa tecnologia desenvolvida, com todas essas peculiaridades e esses detalhes, pra poder chegar num ponto de disputar título mundial. E como o Márcio falou, acho que o Felipe, quando ele escolhe essa prancha com a sua equipe ali, ele tá assumindo um risco ainda maior, né? Ele tá deixando menos leverage, menos margem pra erro, né? Eu conecto assim, realmente é alto nível. Eu trabalho com várias pranchas de carbono com outros atletas, que em alguns casos não são Charpai. Charpai também, claro. Mas eu me lembro também de ter detalhes específicos, assim. Muitas pranchas acabam ficando duras demais, quando elas são laminadas com epóxi e com carbono, com essa fibra de carbono envelopando tudo, e até mesmo que seja feita, né? Como é feita no vácuo. E às vezes as pranchas ficam duras demais, perdem flexibilidade, né? Porque a prancha faz esse movimento, a prancha faz esse movimento. Então, assim, você tem várias reações que você espera da prancha pra conseguir uma performance melhor. Então, é fundamental a laminação ser perfeita e conseguir manter a característica principal da prancha, que é essa responsividade aí, esse spark aí, esse slingshot que o Márcio tava falando. Não é isso, Márcio? Isso aí, isso aí mesmo. Márcio, eu tenho uma dúvida em relação ao Quiver pra Austrália, né? Porque a gente tem Bells, que geralmente acontece ali na onda de Bells mesmo, a famosa onda de Bells. E também o Ink Pop, que é uma onda similar, mas um pouco mais rápida, tem um pouco mais de energia, talvez seja isso. Mas quando a gente vai pra Margaret River, a gente tem ali The Box, que é uma onda completamente diferente tanto do Main Break no próprio Margaret River quanto o Bells e o Ink Pop. Como é que foi feito o Quiver pensando também na possibilidade que existe, assim, é grande e muita gente gosta quando acontece pelo menos um dia de disputas lá. É impressionante como o surf evoluiu na sua competição. Eu tava vendo de um vídeo do Mark Richard falando que, pô, na época do IPS, era três pranchas pro ano inteiro, pra todos os lugares, entendeu? Então, chegava lá no Pico Bells, inclusive quando teve aquele campeonato, que é a primeira vez que o Samuel Anderson foi de três quilha, o Mark tava gigante, e os caras só tinham biquilha, seis euros. Então, tinha que surfar com aquilo ali mesmo. Hoje em dia, o cara leva três capão, vinte pranchas, porra, não tem como errar, né? Então, sempre vai ter alguma coisa ali pra cada condição. E a gente pensa nessa maneira, entendeu? Então, tem realmente as pranchas de Bells, como você falou, as pranchas são direcionadas pra uma onda que é um pouco mais deitada, com menos energia, e se realmente acontecer o Wink, seria mais ou menos uma onda, uma prancha com um pouco mais de curva, que ele também tem no Cuiva, se caso ficar um pouco maior também. Agora, no caso de Margareth, muda tudo, porque é uma onda com muito mais volume, e que se tiver tamanho, os caras levam até pranchas que vieram do Havaí. O Felipe tá com duas boas que ele surfou em Sunset, que se encaixa muito bem no Margareth grande, né? Então, ele resolveu levar, e a gente acha que também vai ficar boa pra lá. Como tiveram anos anteriores, que ele chegou até a botar uma 6,5 na água, acho que até uma 6,8. Qual o tamanho dessas, desculpa, só qual o tamanho dessas que você falou, que ele vai levar de Sunset pra Margareth? Ele leva 6,3 e 6,5. Engraçado, a gente fala 6,3, parece que é uma poxa pequena, pra ele é grande. Ele ganhou aquele campeonato, ele surfou de 6,3, acho que foi ano passado que não ficou grande, ele surfou a maior pressa que ele surfou foi 6,3. Mas, hoje em dia, todo mundo diminuiu de tamanho. Você vê Sunset ali, que não tava gigante, mas tinha um tamanho bom, tava todo mundo, ele, no caso, tava surfando de 6,0, 6,1. Todo mundo surfando com uma prancha com um pouco mais de volume, mas em termos de tamanho, tamanho mais reduzido. Robalinho, você conhece muito bem o trabalho do Márcio, então, cara, arranca alguma coisa legal aí que a gente vai gostar de ficar sabendo. Legal, vamos falar então dos modelos, Márcio. A gente teve aí a Inferno 72, que ganhou o Inferno 72, que ganhou o Stab in the Dark, foi bacana pra caramba, com o Tess Burrell, o Tess testou várias pranchas e no final acabou selecionando a Sharpay como aquela que é mais high performance. E a gente viu que naquele episódio ali, naquele programa, a gente viu que as ondas estavam ali em torno de, vamos botar de face, dois a cinco pés, talvez, foi a maior parte dos testes que ele fez, foram em ondas de até, falando assim, mais como a galera fala no Brasil, tipo um metro, não chegava nem a um metrão, aquele um metro de onda ali. Então, a Inferno 72, ela funciona muito bem nessas condições. E a galera que está viajando no circuito mundial, quais são os principais, o que você sente assim de mais, o que eles mais te requisitam? Quais os modelos principais, relacionando com o tamanho das ondas e as localizações também? Se você quiser focar na Austrália agora, melhor ainda, pra facilitar, porque a gente também está prestes a ir pra Austrália. É, sem entrar muito em detalhe dos modelos em si, porque é lógico que a gente tem modelo pra todos os tipos de ondas diferentes. No tour mesmo, como o foco é onda boa, eu sempre boto uma prancha ali, pô, um pouquinho menor, um pouquinho como a Inferno 72, pro caso deles, pô, tá acabando o período da janela, não ter condição, não vai ter que rodar o campeonato, e as condições não estão tão boas, o mar tá menor, então o cara tem alguma coisa ali. Mas essa não é a regra, né, porque o ideal mesmo é que eles esperem, tenham tempo pra esperar as melhores condições daquele pico, pra poder surfar com as suas pranchas, que são as pranchas pra onda boa. Em termos de prancha de onda boa, a gente tem uns modelos que têm sido bem sucedidos, aí que começou com o modelo 77, né, que é o número do Felipe, e a maioria da galera começou a testar essa prancha e gostou, e tem surfado com ela. Com algumas variações, né, mas o core do design foi esse. Esse ano a gente deve estar lançando mais uns modelos aí, inclusive o modelo do Jack Robinson, que a gente tá um pouco atrasado, que a gente tá saindo esse ano, vamos lançar três modelos, mas a gente tá fazendo agora o vídeo de welcoming pro team do Jack, que tá vindo agora, a gente fez uma compilação desde a época que ele ganhou ali o Mesh, e dali em diante até ter assinado com a gente agora. E a gente vai lançar esse modelo dele. Esse modelo dele vai ser um modelo também muito parecido com a 77, mas já no estilo do cara, que é um cara grande, um cara pesado. Entendeu? Eu... Mudando... É, o Synod. Mudando um pouco de assunto em relação a isso, todo shaper que tem na sua equipe um determinado biotipo de atleta, o cara acaba que se especializa muito bem naquele tipo de modelo de prancha. No caso, ele tinha vários atletas mais ou menos no estilo do Felipe, então você acaba que aquela prancha 5,9, 5,10, com volume baixo, 25, você fica bem afinado ali. Aí me aparece um cara bem grande, pesado, você tem que fazer aqueles ajustes pro cara, e é uma coisa assim que no início tu sofre um pouquinho, entendeu? Até chegar no... Então foi uma... Uma... Como é que fala? Uma... Uma... Curva de aprendizagem... de adaptação boa que culminou no modelo que eu achei que ficou muito bom e ele agora tá mostrando, tá surfando muito bem com ela. Quanto pesa ele, Márcio, o Jack? E assim, e qual a letragem que essas pranchas estão chegando? Eu cheguei a ter algumas pranchas na mão dele, mas pro público geral saber, eu testei esse modelo Cinex e a prancha é incrível, cara. Ela tem muito drive, é a cara do surf do Jack mesmo, tem muito drive, tem uma remada boa, tem aquela camadinha assim de espessura na altura do peito ali, realmente é uma pranchinha que você pode acabar, minha altura é 5,8, e é o tamanho da prancha e realmente ela encaixa muito, é impressionante. Se tiver uma onda um pouquinho, um pouquinho de onda em pé, não vou chamar de uma valeira, eu já usaria mais uma Inferno, 72, alguma coisa assim, mas uma prancha de high performance com alta velocidade, essa Cinex é excelente mesmo. Ele está com 80 quilos, o volume dele é 30 litros. 30 litros, né? É, mas isso, 30 litros, colocando numa 5,11, entre 5,11 e 6,0. Você vê que a tendência do Felipe é jogar para baixo, a letragem, a do Jack, já é uma tendência a jogar um pouco para cima, você concorda com isso? É, é. É assim, ele tem, o Felipe é forte também, mas o Felipe tem esse negócio, ele gosta de uma prancha mais sensível, e o Jack já coloca um peso maior nas manobras, entendeu? E quer realmente ter uma plataforma, assim, de um volume que realmente segure aquela pressão toda que ele coloca. Ele vai de 5,11 a 6 pés, o Jack? A prancha do dia a dia dele, ele não surta com prancha menor, 5,9, 5,8? Não, não. É tudo isso aí. Acho que é até interessante essa pergunta, né? Porque teve um momento, sei lá, recente, ou de repente até o atual momento, ainda é assim, né? Que as pessoas estavam jogando a prancha para baixo, para baixo, tira tanto as colegadas, tira não sei o quê, e isso continua? Cara, eu acho que chegou no extremo ali que eu vi pessoas assim que talvez por causa de uma, não entenderem muito, ou começaram a misturar as coisas, no sentido de querer pegar uma prancha que seja, por exemplo, uma small wave, uma prancha para onda pequena, uma fiche, por exemplo, que você pode baixar bastante, mas você a larga e engrossa. Então você, por exemplo, tua prancha normal, não, melhor, o cara tem uma altura de 5,10, um metro e, quanto é isso? um metro e setenta? Aí o cara, porra, me vai e faz uma 5,4, fiche, tudo bem. Aí o cara se acostuma a se falar com aquelas pranches, porra, daqui a pouco o cara quer voltar para uma 3,5, tudo que, porra, 5,10, 5,9, parece ser grande. Acaba que o cara sacrifica aquilo ali, não é bom. Para mim o ideal é o cara ter uma prancha de high performance que seja mais ou menos da altura dele para uma polegada a menos que ele. Então baseia nisso. E dali você trabalha para baixo na ficha ou para cima em uma prancha para onda maior. Interessante. Excelente. Vamos lá, Charito. Eu tenho uma outra pergunta aqui em relação à fabricação de pranchas em outros países. A princípio, você faz prancha para o Filipinho que mora aí perto. Vocês moram na mesma cidade, em San Diego, na Califórnia. depois você foi um surfista principal, Jack Robson, que mora na Austrália, no oeste da Austrália. Aí o Igarashi, mas outros surfistas de outros lugares do planeta. Você teve que ativar algum tipo de fabricação específica ou teve que correr, acelerar alguma fabricação em outros países para você poder atender aquele tal surfista da sua equipe ou até os próprios clientes que vão surgir através daquele surfista ou você está deixando as coisas irem conforme dar um passo de cada vez ou você teve que acelerar? Pronto, a pergunta é essa. Não, a gente já estava tudo em place, já estava tudo no seu lugar porque a gente já vem fazendo esse trabalho de licenciamento já há um tempo atrás. Não foi agora da noite para o dia. Então, a gente já tem trabalhado com parcerias no mundo inteiro. Então, a gente tem uma fábrica lá na Austrália, que é a fábrica da Glass Lab e eles têm o licenciamento da Sharp Eye. Nós temos uma fábrica na França que é a Euroglass e temos uma em Portugal também que faz uma precha muito boa. Nós temos no Brasil, em São Paulo e a gente tem feito também no Sul, na Proilha e também temos em Bali e também temos no Peru em Climax e agora, no Japão não, o Japão que é as prechas feitas aqui e a gente tem na Tailândia. Na Tailândia, a gente tem a maior fábrica do mundo que é a Cobra na qual a gente fabrica ali umas pranchas com materiais diferentes. Então, como eu já tinha em place no local já essas fábricas, cada fábrica tem autonomia para poder buscar os seus atletas, para ter a sua equipe. Então, no caso do Brasil, fica sempre de olho na molecada nova que está vindo aí e trabalhando com as atletas de base e a mesma coisa acontece na Europa, Portugal, França e Austrália. No caso da Austrália em si, a gente treinou muito bem o Brandon Lecky, que é o nosso shaper lá da Austrália, que era um surfista profissional, o cara está fazendo umas pranchas muito boas. A gente manda todos os modelos, a gente tem mais ou menos o mesmo sistema de computador, então as pranchas são cortadas lá, dando fidelidade a todos os modelos que a gente cria aqui na Califórnia. Então, quando eles tiveram essa ideia de buscar um surfista profissional australiano, que era o que eles queriam, a gente falou, então tá, vamos ver o que vai aparecer por aí, o que tem a oportunidade. No caso, veio o Jack Robson. Então, seria virtualmente, sei lá, impossível de eu conseguir fazer prancha para todos os atletas que a gente tem agora no tour, né? A gente acabou de assinar o Seth Moniz do Hawaii. Então, agora a gente está com, sei lá, 12 atletas. Então, eu faço aqui na Califórnia as pranchas do Felipe todas, do Canoa, que o Canoa mora mais aqui do que em Portugal. Eu faço as pranchas do Barry Mamia do Hawaii, estou fazendo as do Seth agora, do Jake Marshall, que é americano, que também mora aqui. A Tati também, os da Tati, né? A Tati eu faço aqui também. A Joan de Fe, que é francesa, ela faz um pouquinho aqui e faz um pouquinho na Austrália. E na Austrália, eles estão fazendo a prancha da Macy Callahan, as pranchas do Jack, né? E estão fazendo também do Rio Aida, que é o balinês, porque a Austrália está com a responsabilidade do mercado balinês e a gente está montando uma fábrica nova lá. Entendeu? No Peru, o peruano fazia as pranchas do Luca Messina. Então, quer dizer, a gente tem esse intercâmbio entre todos os shapers que volta e meia vem para cá, para a Califórnia, para treinar aqui e tudo mais e sair. Agora, no momento, as pranchas da Austrália estão muito boas, no mesmo nível que a gente faz aqui. As pranchas do Brasil estão muito boas, as pranchas de Portugal estão muito boas. Inclusive, esse último campeonato que teve agora, praticamente, todo mundo pegou a prancha lá em Portugal e todo mundo teve um feedback muito bom. E é a única maneira, Senão, cara, senão eu ia estar enterrado aí na sala de shake e não saia nunca mais e não... Porra, aí não é vida, né? Não teria como mandar a shipping, as pranchas para todo lugar. Ia dar algum lugar e ia dar uma treta, assim, uma prancha que ia chegar, um estavinho, alguma coisa, é muito difícil você ficar enviando prancha para todos os atletas e para todos os lugares do mundo, né? Isso é muito caro também, isso é muito caro. A gente mandou um desespero, é, mandamos um desespero, uma caixa lá para os estados, e a Sharfai está liderando, né? Tomou a liderança aí na última etapa. Como é que você está vendo isso em relação à WSL? Essa relação, se você puder falar um pouquinho de como é a relação dos construtores com a WSL nos últimos três anos, o que mudou? E se você gostou das mudanças e isso já está trazendo retorno para a empresa, se você já tem essa sensibilidade, assim, já dá para ver nos números que, ah, legal, isso aqui do retorno ou questão de mídia ou questão realmente de número de encomendas, isso tudo. Como é que é essa relação? É como a gente é uma firma internacional, a gente sempre olha para o mercado. Não dá para dizer assim só especificamente, a gente olha para o mercado em geral e você vai ver que esse negócio dessa nova competição das marcas surtiu um efeito muito forte na Austrália, porque a Austrália é um mercado muito mais competitivo, eles abraçaram muito mais o surf competição, muito parecido com o Brasil, do que os Estados Unidos. Então, para eles lá, eles têm um foco muito maior voltado a esse lado do esporte. Então, para eles, isso é importante. Brasil também, a Brasil é um país muito competitivo, sempre está querendo estar no topo, sempre olhou para o esporte do surf por esse lado, mais do que o lado free surfer, soul surfer, o que não tem nada contra isso, de quem gosta só disso, está legal. No caso dos Estados Unidos, é assim, nos Estados Unidos, você vê uma fatia muito grande do mercado, da maioria dos surfistas que não se interessa para competição, não se interessa nem em assistir uma WSL, mas surfa, entendeu? Mas acha que aquilo ali é uma comercialização do esporte, que eles querem deixar o esporte sagrado, aquele papo que a gente conhece, que não tem nada demais, cada um fica na sua, manda assim, curta o que queira curtir. Mas a gente sempre teve esse foco na competição, é a maneira como a gente vê o esporte, a gente curte o esporte dessa forma. Então, para a gente é importante, a gente sempre botou o foco, e eu sempre tive, toda vez que eu tinha oportunidade, aliás, eu era considerado o cara maior chato mesmo, que quando eu ia nos campeonatos, assim que eu vi o CEO, o Eric Logan e o Dave Prodan, que também é o cara que faz o marketing, faz aquelas coisas, eu reclamava, eu falava, cara, vocês estão perdendo uma oportunidade, como é que vocês não estão levando em consideração isso? Pô, tem esporte que o equipamento é irrelevante, tá? O cara corredor de maratona, pode ter o melhor tênis Nike, tá? Chega o negão lá da África, vai e ganha aquela porra de pé descalço, entendeu? Então, não adianta, tem esporte que o equipamento não faz a diferença tão grande, o surf é diferente, o surf sem a prancha não existe o esporte, então, como é que você não vai levar em consideração a importância do equipamento? Entendeu? Então, sempre por muito tempo, o que que acontecia? O foco era o atleta, era uma reverência ao cara, o que nada de mais, eu não tô querendo diminuir o atleta, mas eu tô querendo também entender que existe ali uma conexão entre atleta e equipamento, pra que tudo ali funcione, um surfista excelente com equipamento errado não consegue a performance, isso é fato, pô, tem gente que fica batendo, não, não, que o cara sufou qualquer coisa, não, é lenda, surfa, fica em pé, dá uma manobra, mas dá o resultado, vê a performance que ele coloca numa onda perfeita, não, não vai conseguir, então eu sempre batia na tecla, vocês estão perdendo uma oportunidade de olhar o esporte por um outro prisma, talvez dessa forma vocês venham atrair outros tipos de patrocinadores, pessoal que goste mais dessa parte técnica, vamos tomar um exemplo, por exemplo, a Fórmula 1, a Fórmula 1, tem um monte de gente que tá ali focado naquele esporte, mas buscando as inovações da engenharia, da mecânica, vendo aqui o que os engenheiros da Ferrari estão fazendo de novidade, vendo que os outros engenheiros estão, uma competição entre os engenheiros, e depois disso tudo você tem a competição dos pilotos, mas pô, tem gente que quer saber só daquilo ali, não é? Então é lógico que o surf, a prancha de surf não tem tanto os detalhes que tem um carro em termos de engenharia e tanto mais, mas ainda assim importa, então eu achei que foi bom, positivo isso aí da WSL, de fazer mais uma competição pra gente, de repente, se entusiasmar, e nós que fazemos parte dessa corrida, a gente quer ganhar, porra, então eu falei, caraca, eu já saí, eu já saí, já, é lógico que a gente tem um número grande de equipe, então naturalmente a gente tem uma vantagem, mas a maneira como a WSL fez, eles colocaram pontuando só quem chega na quarta de final, então é da quarta de final pra frente, né? Eu achei esse negócio de eles igualarem a garota, os homens e as mulheres, o que eu concordo que era fazer em termos de preço, de price, money e tudo mais, mas nesse termo de pontuação, pra garota chegar na quarta de final, ela só passa uma bateria, uma ou duas, e o homem não, o homem é mais difícil, então eu achei que deveria ter dado uma diferença, assim, em termos de pontuação, talvez ela deveria pontuar só quando ela chegasse na semifinal, mas eles resolveram igualar, então tá igualado, então conta, quem chegou na quarta de final começa a contar pontos, o mesmo ponto que vai pro atleta vai pro fabricante, e no final se soma todos aqueles pontos e vê como é que estão as marcas, né? Agora, teve uma coisa interessante, a WSL fez isso esse ano, mas no ano anterior, quem teve essa ideia, quem realmente comprou isso daí, foi a Trax Magazine, aquela revista australiana, e eles fizeram ano passado, e a maneira como eles fizeram foi, eles contavam os pontos, não importa se você perdeu de cara, décimo, décimo sétimo, entendeu? O que seja, aquela pontuação do atleta ia pro fabricante, então, eu achei interessante isso também, porque afinal de contas todo mundo contava pontos, e a gente ganhou, ano passado, a gente com a Trax Magazine, a gente ganhou, assim, de lavada mesmo, assim, a gente estava em primeiro lugar, o segundo lugar, eu acho que foi a Loja, a DHD, e a porra, a diferença é quase o dobro de pontos, porque a gente tem uma equipe gigante, mais ou menos por causa disso, então vamos ver esse ano, vamos ver aí. Isso aí, posso emendar mais uma aqui, Matias? Claro, por favor. Então, ainda no mercado, Marcio, como é que está a Charpai no mercado? Primeiro, a gente já sabe, em termos de performance, na principal entidade do esporte, está liderando, está arrebentando, em termos de mercado, como você falou, a empresa é mais focada em performance, em prancha de alta performance, então, assim, isso também dá uma interferência na questão da venda, do valor de venda total de pranchas, se você não é tão especializado no longboard, de fanboard, tem alguns modelos híbridos que eu conheço, que a gente conhece, mas, como é que está a Charpai hoje em dia? E alguém já ofereceu comprar a Charpai? E se você fosse vender, você venderia por um grande valor? Como é que é essa história? Isso é uma curiosidade minha aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, de volta, tem que olhar mercado por mercado. A gente é número um na Austrália. Agora, o que para mim foi uma conquista, porque, pô, brasileiro na Austrália, brasileiro e Austrália nem assim, bate em frente. E a gente, para chegar a número um no mercado onde tem boas pranchas de high performance, como a GS, a DHT e algumas outras menores, pô, foi uma conquista maneira. Mas por quê? Porque o mercado lá é focado em high performance e como a gente está com o Jack Robinson agora e a gente, pô, teve uns modelos que se adaptaram muito bem, porque a Austrália é um lugar que tem ondas que favorecem a precha de high performance, ondas mais cavadas, mais fortes e tudo mais, a gente conseguiu realmente estar em alta lá. Nós estamos em alta em vários outros países que também tem esse foco. Já na América, nem tanto. Na América, como a gente tinha falado antes, aqui você entra em uma soft shop, você vai ver mais da metade da soft shop são designs alternativos. Em faixa de 60%, 70%. E eu falo designs alternativos de uma variedade enorme de fiches, de hybrids, aquelas híbridas e pranchas com bastante volume, bico largo, pranchas assim para o cara relaxar mesmo, cruze na onda, como eles falam. E uma porcentagem pequena de high performance. Agora, não significa que foi sempre assim. Nos anos 90, você entrava nas lojas aqui nos Estados Unidos e você via 90% era high performance. O foco naquela época era o voltado para um surf de competição. E hoje em dia, não, nem tanto. Tanto é que se você for olhar a prancha mais vendida agora aqui nos Estados Unidos é a Firewire, que é uma prancha feita lá fora, na Tailândia, e é uma prancha de epóxi, sendo que os modelos que mais vendem são as modelos largas, fiches, alto volume, e a faixa de mercado que eles atendem é aquele cara de 30, 40 anos que tem grana e que o nível de surf é baixo. Então, o cara quer ter uma prancha que seja fácil de remar, entrar na onda e relax. E é isso, esse é o surf do cara, esse é o esporte que o cara curte. Já na Austrália, não, é completamente diferente. E no Brasil também. No Brasil, porque as ondas já são mais cavadas, já são mais beat breaks, com mais energia, a prancha de high performance favorece também. Então, você vê muito mais a prancha de high performance do que prancha de alternativa. Aqui também tem uma fatia do mercado muito voltada para o longboard, porque o longboard ainda é um, existe uma procura grande. Então, tem isso aí. Agora, em termos de crescimento, sim, a gente continua crescendo todo ano, em termos de exposição, venda e tudo mais. E agora, a gente está assim, o australiano está fazendo uma oferta para comprar uma porcentagem da companhia, para continuar na fase de investimento, que parece que eles querem fazer algumas coisas que a gente está em negociação. Então, vamos ver, vamos ver o que vai ser isso aí. Vai virar shareholder? Posso comprar na bolsa de valores? Como é que vai ser isso? Vamos botar isso aberto? Eu quero o meu pedacinho, pô, é isso que eu estou falando. Eu acredito na empresa, mas é fera. Eu não sei se vai chegar nesse nível, não, mas é lógico que todo mundo que está envolvido já na parada está colocando, quer colocar uma grana para poder dar uma legitimidade. Porque os caras, quando o cara está envolvido até o pescoço, o cara fala assim, pô, se o cara morre amanhã ou se o cara vende amanhã para um milionário qualquer aí que não tem nada a ver, pô, eu estou aqui na Austrália botando todo o meu sangue, meu suor e aí eu vou ficar chupando o dedo, agora tem um novo dono que eu nem conheço, entendeu? E aí eu falei, não, é uma realidade, isso pode acontecer, se eu, pô, mas aí os caras começaram a querer então fazer parte do negócio de uma forma mais legítima. Bacana. Boa. Xalita, quer fechar nosso excelente papo com o Márcio? Eu queria perguntar o seguinte, não queria fechar não, cara, pô, estou gostando. Queria perguntar o seguinte, se esse, o ranking de shapers da WSL, se ele traria um resultado, se acha que em termos de mercado, de encomendas, se acha que ele traz um resultado efetivo para a empresa ou ele fica só numa coisa assim de alma, sabe? Uma coisa mais, ah, ganhei o negócio, mas não trouxe nenhum encomenda a mais, assim? É muito, muito, muito cedo para a gente medir ainda o resultado porque é o primeiro ano que a WSL está fazendo isso. Mas você tem que ver que o mercado que a WSL está querendo buscar é aquele papo que eu tive antes em relação àquela fatia do mercado que agora ainda não existe de audiência da WSL porque tem gente que se interessa e tem gente que queria que tivesse algo mais, né? Talvez se eles começarem a focar nisso aí, pode ser que amplie ainda mais esse mercado. Agora, no nosso caso, sim, a gente vai ver um reconhecimento que vai traduzir em status da marca, legitimação da marca e eventualmente maior venda. Por que que a venda ela hoje em dia ela é direcionada online, é que está aumentando muito a venda online, mas a nossa prancha ela não pode ser vendida em qualquer loja, né? Porque as lojas que são, que não são tão especializadas, que tem prancha para vender, mas também tem um monte de outras coisas, aí você vai falar lá o vendedor não entende nada do que está vendendo, pô, está fazendo um desserviço para a gente. Por quê? Porque a gente, pô, coloca tanta ênfase em vários modelos diferentes, a gente quer poder passar um trabalho, um serviço para o surfista de uma forma onde o cara sinta a vantagem de realmente ter o nosso equipamento, mas para isso ele tem que falar com pessoas especializadas, o cara tem que saber realmente, porra, fazer, faz o cara, fala, você precisa, como é que está o seu nível de surf? É esse? Qual é a prancha que você está suando agora é essa? Pô, então eu acho que você deveria ir nesse caminho aqui, esse modelo eu acho que é mais apropriado para você, nessas dimensões, um auxílio técnico que vai ajudar o cara a, porra, improve, né, melhorar no esporte. Então a nossa prancha, como é uma prancha de alta performance, ela precisa desse trabalho. Tem lojas que não dão esse serviço, então realmente não vale a pena a gente estar ali. A gente pode até vender um modelo nosso que a gente agora está lançando até que é um high performance fanboard, que é uma prancha para os caras mais velhos que ainda surfavam bem quando eram jovens e agora, tipo eu, roubar linhas e os caras mais... Tipo eu, assim, 27.9 litros aí mesmo. Me alivia, eu estou sequinho, estou dando gás, eu não fiquei velho ainda não. Eu peguei e fiz um fanboard diferente dos fanboards tradicionais, muito reto. Eu fiz uma prancha que era como se fosse uma high performance, mas com os extras. E a prancha funciona bem, só precisa fazer um pouco maior. Então, quer dizer, fora isso, as outras realmente precisam de lojas especializadas. Mas como eu te falei, Oxalito, eu acho que sim, eu acho que esse ranking, esse é o primeiro ano desse ranking, eu acho que eventualmente vai fazer uma diferença assim, na venda. Boa! Galera, muito obrigado ao Robalinho, que fez essa ponte aí com o Márcio, que conhece muito bem o Márcio. Eu tive a oportunidade de estar com o Márcio aqui também, até no papo que a gente estava falando sobre borda mais deitada, borda mais em pé, eu lembro que a gente se encontrou aqui na Borda de Escor uns dois dias depois de uma das vitórias do Filipinho aqui em Sacoarema, e você estava com as pranchas do Canoa, do Filipinho, eu peguei uma do Filipinho, cara, e eu entendi o que era borda faca, porque realmente a borda é a cara bem deitada mesmo. Mas muito obrigado, Márcio, parabéns aí por todo esse resultado, cara, por esse excelente trabalho que você tem feito pelo surf. Nada, eu estou indo para o Brasil agora em Sacoarema, a gente vai estar aí, e se Deus quiser vai ter uma outra performance, uma nova performance do Filipe, garantir a liderança no número de vitórias em Sacoarema. Então estamos aí presentes, obrigado. Márcio, será que ele vai botar uma prancha zero na água de novo contra o John John dessa vez? Conta essa história rapidinho só para encerrar. Ah não, eu quero encerrar com outra coisa também, quero falar sobre a quadriquilha, e me anda explicando a entrada do Filipinho nas quadriquilhas, por favor. A quadriquilha, obviamente, foi uma invenção... Começa do John John aí que o Bobalinho falou. É, eu vou começar lá atrás, a quadriquilha é uma invenção brasileira, né? Sim. A gente não sabe o Ricardo Bocão é o que foi. Eu tive uma conversa com o Bocão de 20 minutos, cara, pô, fiquei muito feliz, só de conversar com o Bocão é muito interessante, cara, gosto muito, apesar desse reconhecimento não ser assim uma coisa oficial como deveria ser, porque naquela época o Glenn Winton também tinha feito um modelo parecido, mas não era a mesma coisa, mas como ele foi o primeiro a aparecer no tour com uma prancha daquela, deu a impressão que ele tinha sido o inventor, mas na verdade não foi, né? Mas a prancha quadriquilha, ela teve um momento nos anos 80, depois um pouquinho nos anos 90, mas nada assim expressivo porque no fundo, no fundo, em termos de competição ninguém aproveitava das qualidades que o design tinha, entendeu? Então, quando o Felipe chegou e o Felipe gosta de experimentar modelos diferentes, alternativos, e aí se a coisa fica boa, ele vai e bota na bateria, entendeu? Então, quando a gente estava num break entre os campeonatos e ele quis fazer uma quadriquilha, aí eu perguntei que quadriquilha que você quer? Você quer uma prancha para onda pequena, tipo uma fichezinha para você brincar? Ele disse, não, não, eu quero uma high performance quadriquilha. Eu falei, tá bom, então vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, a gente começou a ajustar a prancha para fazer com que ela, porque o problema da quadriquilha, ela ganha velocidade, ela é mais rápida que a três quilhas, mas ela perde um pouquinho em projeção na hora que você dá a cavada no bottom turn, e às vezes quando você bota muita pressão na curva, no leap, Oi, Marcos. Oi, tá ajustando? Tô, pode ir, pode ir. Quando você bota muita curva no leap, você estava falando. Exatamente, então a gente começou a trabalhar em modificar algumas coisas, tanto no design, na borda e na colocação de quilha, para fazer com que essa quadriquilha se assemelhasse cada vez mais com a projeção da três quilhas e tirando um pouquinho os pontos negativos dela, mas ganhando na velocidade. Então foi assim que a gente criou aquele modelo que ele, pela primeira vez, ganha um campeonato de quadriquilha, desde a história do circuito mundial, com a vitória no tour. Então isso aí gerou assim um interesse muito grande e todo mundo vê o que a quadriquilha tinha de bom. E realmente, agora que a gente está vendendo bastante esse modelo, o pessoal está vendo como é vantajoso. A prancha tem vários pontos positivos e, obviamente, você tem que saber trabalhar um pouquinho com o tipo de quilha que você vai usar e tudo mais, mas, porra, eu gostei muito do resultado. Márcio, então lembrando aqui, aquela situação que a gente estava lá em Belsa ano passado e aí eu vi você batendo papo com o Felipe ali, discutindo prancha, como você falou anteriormente na entrevista, que as condições mudam, o Sufista tem várias opções ali no seu capão, é a hora de ter muito conhecimento, ao mesmo tempo que você é uma vantagem ter um número maior de pranchas ali disponíveis, mas, ao mesmo tempo, também é um pouco assim, pode confundir, então o atleta tem que estar muito certo do que está fazendo, tem que ter todas as pranchas muito bem destrinchadas, é bem elaborado todo o conhecimento. Aí o Felipe tinha uma prancha zero e ele escolheu uma prancha zero para cair contra o John John, não foi? Conta essa história aí. Cara, é só o Felipe mesmo. Às vezes ele bota debaixo do braço e aí bota aqui essa, porra, tá boa, tá boa. Como é que você sabe que tá boa, cara? Bota debaixo do braço, vai saber se a prancha tá boa, não, não, tá boa, tô sentindo que tá boa e vai e quebra com a prancha. Aí, porra, vai completamente tudo que eu entendo de quando eu falei, não faça isso, rapaz. Porra, vai que a prancha não anda, vai que tem algum problema. Não, mas o cara vai e quebra. Então, quer dizer, depois que eu comecei a ver que ele tinha esse estilo, eu falei, não vou falar mais nada. Enquanto tá dando resultado, deixa aí. Mas ele tem esse negócio. Às vezes ele bota debaixo do braço e vai, entendeu? Vou te falar que eu vejo o prancha assim também, cara. Eu também sinto a prancha debaixo do braço se ela é boa ou não. Parada de maluco. A gente sente energia ali e fala, não, é essa aqui mesmo e vai. É. Se encaixa no suvaco legal, eu já sei. Se encaixa no meu suvaco direito, suvaco direito. É. A prancha é boa. Boa. Então, vou agradecer mais uma vez a presença do Márcio e, lógico, do Robalinho, que tá sempre aqui com a gente, do Xalita também. papo muito legal. Márcio, obrigado, hein? Falou. Valeu, galera. Muito obrigado, galera. Um abraço aí pra vocês. Um abraço. Até mais. Valeu, galera. Então, é isso. O ProBels, né, começa no dia 4 na Austrália, mas aqui no Brasil começa no dia 3, né, por volta das 6 horas da noite ou da tarde, como você preferir. Ah, é, né? A primeira chamada começa segunda-feira aqui no Brasil, dia 3. É um dia depois lá, mas um dia antes aqui pra gente por causa do Fuso Horário. Vamos ficar atentos e, claro, torcer pros nossos brasileiros. Vamos pegar essa liderança aí e ficar na frente não só nesse importante ranking agora do Xifres. Vamos em frente. Valeu, galera. Até breve. Um abraço. Um abraço. Um abraço, Felipe.